Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre receita caseira. Você que assistiu o vídeo da Maisena, muitos de vocês assistiram, é com você que eu quero falar. Na verdade, a minha ideia sobre esse vídeo tem a ver com as tão famosas receitas caseiras, porque faz tanto sucesso esse tipo de vídeo e conteúdo aqui no YouTube. Vem cá, vamos falar sobre isso, vou abrir meu coração para vocês sobre esse tema e o que eu de fato acho sobre isso. Vem cá, vem comigo, vamos conversar. Bom, já começo falando que eu estou impressionado com o quanto vocês se interessaram pelo vídeo da Maisena. Eu estou impressionado, ainda chocado com isso. Quem não viu o vídeo do teste, que muita gente ficou confusa sobre isso, o vídeo do teste está lá no meu IGTV, no meu Instagram. Então se você não me segue no meu Instagram, vai lá ver. Se você é um membro aqui desse canal, você já tem acesso a esse vídeo também. Então assim, quer queira, quer não, eu tenho sim muito interesse no assunto das receitas caseiras. E com isso percebo que vocês também. Então assim, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que comentou. E antes de tudo, eu já quero pedir para você que não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também no canal. Esse é um canal de beleza com foco em cabelo. É isso mesmo, esse é um canal com foco em cabelo. Beleza de cabelo, cabelo saudável. Já seguindo nesse gancho, eu já afirmo a você aqui. O que eu acho sobre as receitas caseiras? Eu acho super válido, muito válido. Acho que tudo que você faz com intuito de benefício para o seu cabelo é válido. Você não tem como esperar de uma receita caseira, de uma receita onde você mistura fruta, banana, abacate, óleo para fazer a sua receita, para pôr no cabelo. Você não pode esperar um resultado assim tão incrível, mesmo porque não existe tecnologia, não existe... E hoje em dia, as grandes marcas, as grandes empresas sobre isso, de beleza, de cosmético, elas têm muita tecnologia. E com isso não tem como competir. Mas por que eu gosto, sim, das receitinhas caseiras? Eu gosto porque isso estimula você a cuidar do seu cabelo. E também tem a questão de todo mundo ter acesso. Todo mundo tem acesso e pode começar a cuidar do cabelo. Você não precisa necessariamente de um produto caro, ou de um produto, sabe, profissional, ou de até um produto de farmácia. Às vezes você consegue fazer um tratamento com coisa que você tem em casa. Muita gente critica, muita gente não gosta, muita gente... Quando eu digo muita gente, muitos profissionais até não gostam das receitas caseiras. Mas como eu vou ser contra a uma coisa que todo mundo tem acesso, a uma coisa que estimula o bem-estar, a uma coisa que estimula você se cuidar, você se gostar, você se amar. A uma coisa que, quando você faz com regularidade, né, com perseverança, assim, semanalmente, por exemplo, você vai ter um resultado. Então, assim, todo o cuidado, toda a atenção que você dá pro seu cabelo, independente se é receita caseira ou não, você vai ter um benefício. Então, eu preciso dizer aqui, de coração, que sim, eu sou a favor. Não dou muitas receitas caseiras aqui, porque não é, não tenho muito esses acessos, afinal de contas, eu trabalho num salão de beleza, a gente tem outros acessos e fazemos aqui outras coisas, outros trabalhos. E sei que não é todo mundo que tem acesso a frequentar um salão. Mas, dentro do tema, receitas caseiras pra cuidados de cabelo, eu sou super a favor, eu quero que você, que tá aí do lado de lá, entenda que só o fato de você ter essa preocupação, de você tirar pra você esse tempinho e cuidar do seu cabelo, mesmo que seja numa receitinha caseira aí, com produto que você usa, às vezes, na comida, você pode, sim, ter um benefício. Muita gente usa o óleo de coco, muita gente usa o azeite, muita gente usa a maisena, muita gente usa mil coisas pra fazer os tratamentos. Abacate, ovo, fruta, o que for. Então, no fim das contas, eu acho que sim, você pode se beneficiar. Sim, é uma porta de entrada pra você ensinar. Isso é importante que eu vou dizer aqui. É uma porta de entrada pra você ensinar os seus filhos a cuidar do cabelo. De repente, você consegue, com esse ato de cuidar do cabelo com receitinha caseira, introduzir numa criança o fato, o ato de cuidar do cabelo com uma coisa natural. É, isso é uma coisa legal que traz a receita caseira. Às vezes, muita gente me pergunta aqui, ah, o que eu faço com o cabelo da minha filha? O que eu faço com o cabelo do meu filho? Gente, a criança, ela não precisa necessariamente de um produto tão agressivo, tão forte. Você pode começar introduzindo as receitinhas caseiras no cabelo das crianças. Isso faz uma coisa mais natural. Isso pode muito ajudar e influenciar positivamente uma criança a ter um cabelo legal no futuro, a cuidar do seu próprio cabelo, a amar o cabelo, a gostar de si, sabe? Eu percebo que muitas de vocês, às vezes, buscam as receitas caseiras esperando de um milagre, a espera de um milagre. Gente, isso é uma coisa que não rola com receita caseira. É muito difícil uma receitinha caseira devolver o brilho do seu cabelo. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas estou dizendo que, na maioria dos casos, é muito difícil um cabelo que está muito poroso, um cabelo que está quebrando, você conseguir dar conta disso com uma receita caseirinha, com uma coisinha do dia a dia. Você precisa, de repente, de um tratamento mais eficaz dentro de um salão de beleza, uma reconstrução mais potente, uma cauterização e tal. Às vezes, você espera demais dessa receita caseira, aí você não tem esse benefício que você esperava e você acaba desanimando. Mas assim, eu te digo, insista sempre nas receitas caseiras. Quero que você que está assistindo esse vídeo, compartilhe aqui nos comentários a sua receita caseira preferida. Escolhe uma ou duas ou quantas você quiser, mas escolhe a melhor receita caseira para o seu cabelo e comenta aqui. Coloca nos comentários e eu vou escolher algumas dessas receitas nos comentários para fazer aqui junto com vocês e avaliar essas receitinhas, se funcionam ou se não funcionam. Talvez eu faça aqui, talvez eu faça no Instagram, mas eu quero muito que vocês compartilhem com quem realmente se interessa o assunto, que são outros de vocês. Então, compartilha aqui nos comentários as receitas de vocês. Quero ler tudo, quero ver tudo e quero muito saber a opinião de vocês também sobre isso. Coloca aqui também nos comentários a opinião de vocês. Eu sei que muita gente é contra, eu sei que se você parar para pensar, você não tem um benefício nunca comparado a um produto de alta tecnologia, mas levando em consideração o que você pode obter e o hábito que você cria depois que você começa a fazer as receitinhas, eu acho que isso pode muito bem beneficiar qualquer pessoa que está buscando cuidar do cabelo. Faz sentido isso para vocês? Eu espero que sim. E se você não viu a receitinha caseira do que eu fiz lá no Instagram, corre lá ver que está lá no MTV e vocês vão gostar. É bem capaz que vocês façam. Quem já fez também, comenta aqui. Quem já fez aquela receitinha lá, tá bom? Um beijinho para vocês. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação, isso ajuda demais. E é isso, compartilha com quem vocês quiserem sobre esse assunto de cabelo aqui, tá bom? Um beijinho para você, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!